Te amarei eternamente. Ator da Record é roubado, espancado e perde a vida. Esposa fez declaração emocionante. Ele achou que estava indo a um encontro, mas chegando ao local foi surpreendido pelos criminosos. A polícia confirmou que o ator da Record, Edson Caldas, foi roubado, espancado e em seguida assassinado. A arma do crime foi apreendida. Além de dois suspeitos que se encontram à disposição da justiça. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense procuram agora por um terceiro comparsa. Os investigadores acreditam que o ator foi enganado. Pois pensava que se tratava de um encontro amoroso. O artista precisou fazer várias transferências bancárias e entregou todos os seus pertences. Mesmo assim foi morto. Edson Caldas se tornou mais uma vítima do grupo que é suspeito de ter enganado várias outras pessoas. Um dos suspeitos detido já confessou que pelo menos outros três assassinatos foram cometidos. Criminosos obrigaram vítima a fazer transferências bancárias. O ator foi até Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, quando acabou sendo surpreendido pelos bandidos. O artista precisou fazer várias transferências bancárias e entregou todos os seus pertences. Mesmo assim foi morto. Certo. Entende. E aí E aí